Apresentei hoje uma proposta na reunião de Câmara que tinha um objetivo muito simples, que era privilegiar as empresas mais pequenas. Neste momento notamos que, com a falta de obras, as grandes construtoras têm criado grande pressão nas autarquias para ficar com as obras todas. Essas grandes construtoras têm gabinetes jurídicos muito especializados. Mas, quando os concursos públicos não são do seu agrado, empolgo-me esses concursos públicos. Tem sido uma prática corrente nas autarquias da região e aqui na Câmara Municipal tem sido um inferno. Existem empresas aqui, grandes construtoras, que têm 4, 5, 6, 7 processos de litigância contra a Câmara Municipal do Funchel. E o grande problema é que as pequenas construtoras, os pequenos empreitérios, que também querem ganhar algum dinheiro, têm os seus trabalhadores e têm os seus compromissos, não conseguem agora também concorrer com as mesmas armas. Neste momento o que está a acontecer é que as empresas estão a descurar na parte operacional, na parte do trabalho em si, da obra em si, e estão a apostar mais no gabinete de advogados especializados em ver os concursos, encontrar Rodriguinhos, que é um termo que se usa para descrever qualquer alinhazinha que fale para essas empresas, nesses concursos, para essas empresas se impugnar. E o que é certo é que com esta situação temos visto que as grandes empresas de construção aqui na Madeira têm ganho quase todas as obras da Câmara e estão a matar os mais pequenos. O que acontece é que até os procedimentos de ajuste direto, isto é, pequenas obras, que a Câmara Municipal convivem determinadas e tirhados, também as construtoras estão lá. E na minha opinião, e foi um requerimento que apresentei hoje na Câmara Municipal e que fui chumbado, era que nos ajustes direto, as empresas, grandes empresas, construção, que têm processos contra a Câmara, que a Câmara tem gasto muito dinheiro para contratar advogados para se poder defender, e está a custar em termos financeiros e está a atrasar essas obras, essas empresas, quando houve ajustes diretos à Câmara, não as convidava. Isto é, empresas que tenham mais três processos contra a Câmara, quando havia procedimentos de ajuste direto, isto é, pequenas obras, a Câmara convidava, geralmente, as empresas que não passam por dar cá esta palha a litigar contra a Câmara. Parece que acharam a proposta absurda, eu acho uma proposta legítima, aliás, é uma proposta que até vem beneficiar os mais pequenos, e vêm abrir as obras da Câmara a maior leque de pequenos empreiteiros. Tudo está a acontecer, uma vergonha, não se pode perceber, eu vou dar o exame, como é que tem que não veia, que, por dar cá esta palha, impugna os concursos públicos, quase todos aqueles que a Câmara, quando não os ganha, impugna, e depois a Câmara, que tem um inferno em termos jurídicos e gastos financeiros terríveis com essa empresa, quando há umas pequenas obras, vai lá e convida até que não veia. Eu acho que está mal. Se a Câmara está a gastar recursos continuados contra empresas que passam a vida a litigar, nesses casos deve de não convidar. Ninguém obriga a convidar uma empresa para fazer uma obra de pequena dimensão. E era uma forma, era um facto de equilíbrio para que todos estivessem em condições de igualdade.